João Balanço Quando dá um chute, dá um trambolhão Lá vai o João Balanço De calções, camisa e bola na irmã Olha quem vem lá, quem vem Sabe que é alguém, mas não sabe quem Será que é o Zé Ninguém? O pai, o primo ou a sua mãe? Ouve risos, gargalhadas Espreita e vê as faces coradas Alegres e largas passadas E faz brincadeiras da breca levadas Alegres e largas passadas E faz brincadeiras da breca levadas Lá vem o João Balanço Quando dá um chute, dá um trambolhão Lá vai o João Balanço De calções, camisa e bola na irmã Brincalhão e divertido Sabe o quanto custa estar aborrecido Campeão arrependido Não disfarça o ar de comprometido Mas depois de tanta geneira É tal a vontade, é tal a cegueira Já o sabem da gingeira Tanto disparate, tanta brincadeira Já o sabem da gingeira Tanto disparate, tanta brincadeira Lá vem o João Balanço Quando dá um chute, dá um trambolhão Lá vem o João Balanço De calções, camisa e bola na irmã Mas depois de tanta geneira É tal a vontade, é tal a cegueira Já o sabem da gingeira Tanto disparate, tanta brincadeira Já o sabem da gingeira Tanto disparate, tanta brincadeira Tanto disparate, tanta brincadeira Tanto disparate, tanta brincadeira